Olá pessoal, amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo e a gente já pede para quem está entrando aí para se inscrever, deixar seu like aí comenta também esse vídeo, que é um vídeo, a gente já está há um tempinho sem gravar a gente está trazendo para vocês um vídeo de unboxing de um teclado mecânico da 4Track 4Track, que é o K7 GoPro, é o GoPro não, é o GoPro, é o GoPro, beleza? a gente vai mostrar um pouquinho aqui e vai fazer o unboxing dessa criança olha só que coisa bonita, essa caixa aqui, e a gente já vai partir para o unboxing dela a gente aqui tem algumas informações sobre essa criança, olha aqui, recursos dessa criança vamos lá a gente vai mostrar também um pouquinho, antes de continuar, mostrar um pouquinho como é que é em cima, não sei se está dando para ver, aí vou tentar enfocar aqui em cima tem um detalhezinho aqui, tipo 1G, ah aqui, agora deu para ver melhor né vai mostrar um pouco atrás aqui ó, padrão ABNT2 e outros recursos mais aqui, vou tentar mostrar um pouquinho mais beleza, vamos abrir essa caixa olha aqui que legal, ela vem bem protegida mesmo, vão ver aí que o teclado está bem protegido ele tem aqui umas proteçõezinhas, umas espuminhas ele vem também com essa proteção em cima e a gente vai retirar para a gente ver como ele está, o que que vem com esse teclado olha aí pessoal, vem um manualzinho do teclado as informações para poder programar as funções do teclado as funções LED também dele também veio aqui, um dispositivo né, um plasticozinho para você poder retirar as teclas para fazer a troca de peça ele veio aqui com esse recurso, essa ferramenta para você poder remover, fazer troca das teclas né e aqui, não sei se vocês conseguem ver, é o suportezinho aí para você apoiar o seu punho é no teclado tá, e agora a gente vai só montar um pouquinho a gente não vai colocar ainda no computador para mostrar o próprio teclado que a gente tirou aqui para mostrar o que que acompanha tá, não sei se vocês conseguem ver em detalhes vou mostrar aqui os recursos dele, beleza ó, o cabo, esse cabo aí, tá vendo, ele tem, ele parece ser realmente banhado a ouro aí ó, a parte metálica dele ali, tá vendo, banhado a ouro a parte USB também, se você for olhar bem aí, o cabo também é um cabo, é como se tivesse um reforçozinho né, e uma proteção anti quebra aqui também a gente vai botar o suporte dele, de punho ele é justamente, ele é, ele tem tipo um imãzinho né, para você fazer o encaixe dele e remoção sem ficar quebrando pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês, esse momento do, é, do encaixe né, momento que ele, ele se acopla ali né, ao teclado ó, não sei se vocês perceberam aí, que ele fez o, é, o contato, né, pelo imã ó, e ele tá, agora, tá encaixado aí, através de imã, sem peça, sem nada que possa depois quebrar, algum encaixe que quebre de plástico, nada disso, ele foi, é, conectado aí, via qualquer imã né, ele se conectou ao, teclado, você pode remover, é, é, fácil né a gente vai mostrar um pouquinho também, embaixo, como é que ele é embaixo, tá então pessoal, ele tem uma, uma superfície, é, que ele tem aqui, a parte de baixo, meio vazada pra caso de, de cair água, é, ele sai por esses pulinhos, parece, o que o pessoal fala é isso, né, tem essa, esse suportezinho pra levantar, o teclado, pra deixar ele inclinadinho e essa, essa, esses pezinhos assim, de borracha, que dão aderência aí, ele, ele adere melhor quando você coloca, é, sem levantar essa presilha, essa, esse suportezinho, tá a gente agora vai mostrar ele, de novo, montado e vai finalizar agora ele ligado, tá, a primeira, a primeira vez que a gente ligou, na verdade ele, 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 acendeu as luzes, formando uma espécie de círculo, né vou descer mais aos poucos, né e é isso, a gente vai fazer um vídeo mostrando depois como ele funciona, tá agora ele tá, fez um unboxing, e ele está instalado beleza, então, quem não é inscrito aí, inscreva-se no canal deixa aí seus comentários e dúvidas façam perguntas aí, e a gente vai tirando as dúvidas aí, beleza então, inscrevam-se, compartilhem com os amigos e deixem seu like aí, um abraço e até o próximo vídeo